O tema da nossa aula de hoje fala aí sobre os cinco anos dos protestos de 2013, que mudaram parcialmente parte da legislação brasileira, mas que ao mesmo tempo deixou um conjunto de intenções no ar que não foram cumpridas pelo governo Dilma e pelo governo Temer até o momento atual. Então vamos nos relembrar do que foi as manifestações de 2013 e de 2014. Primeiro, que o movimento de 2013, ele começa em São Paulo por um movimento chamado MPL, Movimento Passe Livre. O objetivo, encabeçado sobretudo inicialmente por estudantes, era de que os estudantes de todas as áreas, portanto, pegando desde o ensino fundamental 1 ao ensino universitário, pudessem ter lá o passe livre nos sistemas de transporte da metrópole paulista para as suas atividades culturais e para as suas atividades meramente educacionais e acadêmicas. Esse movimento, chamado de Catraca Livre, também lutava contra o aumento das passagens de ônibus que estavam se verificando na capital do estado de São Paulo. Reclamavam lá das péssimas condições de manutenção da via, sobretudo, dos ônibus paulistas, reclamavam de um trânsito caótico na cidade de São Paulo, reclamavam do amplo privilégio do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, reclamavam do modal de transporte que historicamente foi adotado pelo Brasil, que é o modal rodoviário, que todos nós sabemos que é um modal falido para um país de dimensões continentais como o Brasil. A recente greve dos caminhoneiros mostrou isso de maneira cabal, nós estamos falando de um modal de transporte caro, lento, poluente, com baixa capacidade de carga, altamente sujeito a acidentes e de manutenção de via muito cara. Agora, a solução para o Brasil no transporte de massa seria o transporte ferroviário e hidroviário e, portanto, houve grandes manifestações em São Paulo, lutando por essa mudança de política pública em relação ao passe livre para os estudantes, contra o aumento das passagens de ônibus e por uma grande mudança no sistema de transporte em São Paulo. A grande questão é que, no momento dessas manifestações, o Brasil também passava por um momento muito delicado, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico. Sob o ponto de vista político, nós tínhamos saído, pouco tempo antes, do escândalo do Mensalão. Vamos nos lembrar. O escândalo do Mensalão teve lá a acusação do atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que o Partido dos Trabalhadores pagava, através de desvio de dinheiro de obra pública, de superfaturamento, de aditamento de contrato, de propina de contrato, pagava a base aliada do governo, da qual o próprio PTB fazia parte, isso é muito importante que se diga, e o próprio Roberto Jefferson tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de oito anos de cadeia, porque embolsou quatro milhões de reais dentro do esquema, sem justificar sobre onde esse dinheiro foi parar. Na verdade, a gente precisa dizer de maneira muito clara que o Roberto Jefferson só coloca a boca no trombone quando o seu aliado, que era diretor dos Correios, foi preso, flagrado num esquema de corrupção dentro da estatal, esse diretor era uma indicação direta do Roberto Jefferson e do próprio PTB, e a Polícia Federal deixou vazar as gravações desse diretor, liderado aí pelo PTB, recebendo propina num esquema de favorecimento de fornecedores dentro dos Correios, que, aliás, é uma das causas dos graves problemas que os Correios vêm passando até o momento atual, a sua gestão comandada por um esquema político dentro das estatais, que se locupletam do poder, em vez de ter uma administração profissional formada, sobretudo, por servidores de carreira contratados pela empresa. Bom, quando a Polícia Federal vaza o vídeo do indicado lá do PTB para a diretoria, que, segundo denúncias, amealhava, inclusive, propina que abastecia os cofres do próprio PTB e da figura do Roberto Jefferson, ele resolve, então, botar a boca no trombone e dizer que, na verdade, esse esquema era um esquema muito maior, era um esquema patrocinado pelo PT para pagar políticos para que esses votassem de acordo com os interesses da base aliada. Lembrando que Roberto Jefferson vai indicar lá o então ministro-chefe da Casa Civil, do governo petista, como o responsável por articular esse esquema de pagamento. O resultado é que Roberto Jefferson é deposto lá da Câmara dos Deputados, permanece como presidente do PTB, nós tivemos o ministro da Casa Civil, José Dirceu, também perdendo o cargo de parlamentar, ambos responderam diante do Supremo Tribunal Federal e foram condenados dentro do esquema do Mensalão. Não só eles, mas uma série de outros políticos, envolvendo aí o PTB, o Partido Progressista, o PMDB, atualmente MDB, e o próprio Partido dos Trabalhadores. Na sequência, um escândalo ainda maior, que tem desdobramento no momento atual, que é a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato, que mostrou um grande esquema de corrupção liderado pelos três partidos da base aliada. O Partido Progressista, o PMDB, atual MDB, e o Partido dos Trabalhadores, que indicavam lá pessoas para a diretoria da Petrobras. Mas esses diretores tinham uma função clara, que era garantir o funcionamento de um cartel de empresas, de empreiteiras, comandadas pela Odebrecht, mas envolvendo a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC, a Carioca Engenharia e por aí vai, com um desdobramento para tudo quanto é lado, esse cartel havia montado um esquema para fraudar as licitações da Petrobras com a anuência da diretoria da Petrobras e com o conhecimento dos partidos políticos e dos principais políticos brasileiros. E aí esse esquema teria abastecido o Caixa 2 dos partidos, serviu de pagamento de propina para a própria diretoria da Petrobras e pagamento de propina para altos dirigentes políticos do país. Por enquanto, nós temos denunciados e alguns já julgados a própria figura do presidente Lula, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Tivemos pessoas envolvidas aí como o próprio ex-ministro da economia durante o governo Lula. Tivemos aí pessoas como José Serra, do PSDB, denunciado. O próprio Aécio Neves, que também participou do esquema. Tivemos aí políticos de praticamente todos os grandes partidos brasileiros, envolvendo o Democratas de Agrippino Maia, que acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Temos denúncia e pedido de investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado carioca, pelo Democratas. Nós tivemos o próprio presidente do Senado, Eunício de Oliveira, também denunciado. Algumas das figuras políticas mais importantes do PT, do PSDB, do Democratas, do PTB, do Partido Progressista e de outros aí como o PSD, do Gilberto Kassab. Dentro desse contexto inteiro, havia uma revolta, e essa revolta permanece no momento atual, da população brasileira contra um grande esquema de corrupção que se montou entre esses países para lesar o país em todas as esferas que se pudesse admirar. Só no esquema do Sérgio Cabral, do MDB do Rio de Janeiro, segundo os procuradores da Operação Lava Jato, se movimentou mais de 500 milhões de reais no esquema de propina. Por um outro lado, há denúncias para todos os lados que você possa imaginar. Então, qual é a grande questão? O ambiente político era um ambiente político muito adverso, a população muito insatisfeita com os casos de corrupção, que se mostravam cada vez mais evidentes no cenário nacional e que não poupava ninguém. Praticamente todos os grandes partidos políticos, repito, PT, PSDB, PSD, Partido Progressista, PMDB, atual MDB, e outros como PTB de Roberto Jefferson, sempre envolvidos com a mesma história de corrupção. Óbvio que todos alegam inocência, a maioria diz que não cometeu absolutamente nada, talvez quem tenha cometido tenha sido eu e você, porque se todos são inocentes, o culpado talvez sejamos nós, cidadãos brasileiros. A grande questão é que, além da questão no âmbito político, nós tínhamos um grave problema de cunho econômico. O Brasil foi fortemente atingido pela crise econômica mundial em 2009. Em 2010, o presidente Lula manteve uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação, a economia reagiu com um crescimento de 7,5%, porém a inflação dava as caras de volta. A presidente Dilma estava tentando manter o crescimento econômico, diminuindo a taxa básica de juros e mantendo a política fiscal expansionista, mas a economia brasileira vinha claramente numa trajetória de derrocada, com queda da atividade econômica, possivelmente no futuro sinalizando um descontrole inflacionário e sinalizando também a volta do desemprego. Dentro de um cenário, então, ético, político e econômico extremamente adverso, aquilo que era manifestação lá, sobre a questão do movimento Passe Livre, se transformou em grandes manifestações de cunho nacional, com a presença de milhares de pessoas nas ruas brasileiras, branindo aí a sua indignação contra a classe política brasileira e exigindo mudanças dramáticas na sociedade, na economia, na política e nas políticas públicas do nosso país. Aquilo que nasce com o movimento Passe Livre passa a ser uma reivindicação pelo fim da corrupção, por investimentos mais fortes em saúde, educação e segurança pública, por uma mudança de ética na política, pelo fim do foro privilegiado, por políticas de combate à corrupção de maneira sistêmica e não episódica, e por aí vai. Essas manifestações tiveram o ápice em grandes confrontos entre a população civil e as forças de segurança do Estado, sobretudo as forças policiais, houve depredamento de patrimônio público, de patrimônio particular, houve a presença, inclusive, de grupos mais radicais, como o grupo Black Bloc, e a pauta foi uma pauta estendida. Como era mais ou menos esperado, quando a pauta se alarga e quando as manifestações do grupo do Black Bloc atinge algum grau de violência, isso dá um argumento para setores mais conservadores da sociedade brasileira, quererem colocar fim a esse movimento. E, ao mesmo tempo, houve uma natural desmobilização da população brasileira ao longo do tempo histórico. Algumas pautas o Brasil conseguiu avançar, como, por exemplo, a lei de delação, que foi muito importante durante toda a Operação Lava Jato. A possibilidade da delação premiada é que tem permitido o avanço da Operação Lava Jato, onde os devalatores contam o que sabem, tentam provar o que sabem e, em contrapartida, recebem lá uma penalidade menor, uma atenuação da sua penalidade. Por um outro lado, foi colocado o fim do voto secreto em algumas votações do Parlamento Brasileiro. Isso também é um avanço muito significativo. Um outro avanço é que o brasileiro, de fato, passou a se interessar mais pela política, falar mais de política, debater mais o campo político. Então, num certo sentido, há uma politização um pouco maior da sociedade brasileira, mas nós tivemos aí praticamente apenas essas vitórias. Todo o demais permanece absolutamente como está. Não houve nenhuma modificação sensível da saúde pública brasileira, da segurança pública, da educação e nem dos meios de mobilidade urbana, intermunicipal e interestadual. O modelo permanece... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e, com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo, nossa isolada do professor Alex Mendes. Professor Alex Mendes, professor aqui da LAConcursos há quatro anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, com a LAConcursos, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso? Rapaz, é todo mês, todo mês, pelo menos uma vez ou duas vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz, e monta, e elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa regular. É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, está certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação, em constante gravação. Por exemplo, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí, noutra semana, teve a notícia e a efetivação da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades. Este curso, o investimento é de apenas R$ 50,00, prazo de acesso são de 90 dias, carga horária, neste momento, de 7 horas, quantidade de aula, 18, mas, é claro, durante os 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais. Então, convido vocês a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades, com o professor Alex Mendes. Forte abraço, fico com Deus, espero vocês. Tchau. Tchau.